Aconteceu mais uma vez. Graças a Deus, a partir de hoje o senhor já está mais protegido. Mas não era bem assim. Senhora, senhora não aplicou nada aí não, senhora. Para com isso. Não, para com isso. Para com isso. Vamos, ajuda nós. De verdade, desculpa. O idoso do vídeo é o seu Osvaldo, policial aposentado de 84 anos. Ele só soube que não tinha sido vacinado depois de ver o vídeo feito pelo filho dele. Ela com a mão esquerda em cima, naturalmente para posicionar o músculo, né? E a mão direita, então não dava para mim ver embora eu estivesse olhando no local. Em Goiânia, esse foi o segundo flagrante de técnica em enfermagem que não injeta o líquido da vacina em idosos. O primeiro foi logo no primeiro dia da campanha de imunização, com uma idosa de 88 anos. Nos dois casos, a vacina só foi aplicada corretamente depois que as imagens foram analisadas e se confirmou que o líquido não foi injetado. As duas profissionais de saúde foram afastadas e estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Em Niterói, no Rio de Janeiro, uma técnica em enfermagem foi indiciada pela polícia. As imagens mostram nitidamente que a agulha entra e sai e o líquido continua nela. Já? Já? Apertou mesmo essa seringa? A profissional foi indiciada por peculato e infração de medida sanitária preventiva. Foi o primeiro caso do Brasil. O filho do seu Osvaldo, que também é policial, já formalizou a queixa da falsa vacinação. A filha quer entender o que aconteceu, se foi falha ou má-fé. Ela quer aquela vacina pra quê? Pra alguma coisa. Ou pra vender, ou pra aplicar em algum parente, ou pra aplicar em algum amigo. Só que essa vacina, segundo a gente vê aí, o pessoal que entende do assunto, diz que ela tem um tempo de validade fora da geladeira, né? Quer dizer, seria dois, dois prejudicados. Eu e o outro que, possivelmente, ia tomar essa vacina. Sem dúvida.